Jornalistas mortos, presos e perseguidos foram homenageados como pessoa do ano de 2018 pela revista Time. Os Guardiões na Guerra pela Verdade, tema da próxima capa, reúnem quatro jornalistas e uma equipe inteira de jornal. Para justificar a escolha, a Time citou o número recorde de repórteres atrás das grades em todo o planeta. De acordo com o Comitê de Proteção aos Jornalistas, em 2017 foram registrados 262 casos. Os principais homenageados de 2018 foram Jamal Khashoggi, morto em outubro deste ano no consulado da Arábia Saudita, em Istambul. Maria Ressa, alvo nas Filipinas, por reportar a política de guerra às drogas de Rodrigo Duterte. Dois repórteres da Reuters, presos em Mianmar por expor o genocídio da minoria muçulmana Rohingyas. E funcionários de um jornal em Anápolis, nos Estados Unidos, que foram alvos de um tiroteio em junho. Outros jornalistas também foram lembrados na edição. Inclusive a brasileira Patrícia Campos Melo, do jornal Folha de São Paulo, como exemplo de perseguição à imprensa. Por ter sido alvo de ameaças após relatar que apoiadores do presidente eleito, Jair Bolsonaro, financiaram uma campanha para disseminar notícias falsas no WhatsApp. O prêmio Pessoa do Ano é entregue anualmente desde 1927. De acordo com a publicação, ele reconhece as pessoas que mais influenciaram as notícias e o mundo para o bem ou para o mal. Esta é a segunda vez consecutiva que a revista Time reconhece um grupo e não uma única pessoa. No ano passado, foram homenageadas as mulheres que romperam o silêncio contra o assédio sexual.